Ainda falando sobre casos de feminicídio, a gente vai agora trazer, vamos voltar a falar sobre o caso da Camila Abreu. Aquela jovem que foi brutalmente assassinada, né, por seu namorado na época, que era capitão da polícia militar, mas graças a Deus essa peste, essa desgraça não faz mais parte da polícia militar. Só que vira e mexe a defesa desse moço, acho que é só pra poder arrancar alguma coisa, porque eu tenho certeza e muita fé em Deus, e às vezes eu acredito na justiça do homem, aí tem casos que eu desacredito e assim a gente vai viver na vida. Mas eu creio que o juiz não vai conceder essa prisão domiciliar pra esse assassino. Assassino frio, calculista, nojento, que se tivesse prisão perpétua ou prisão de morte no Brasil, ele já deveria estar o primeiro da fila, porque a forma que esse monstro seifou a vida da Camila, não foi fácil. A mesma foi encontrada em estado de decomposição, sabe? E olha, tudo isso era uma pessoa que dizia amá-la, né? É um doente, é um monstro. Será que um nojento desse merece ter prisão domiciliar, ficar em casa, com as pernas pra cima, vira e mexe a defesa desse moço aí, né? Pede pra ele voltar a fazer parte dos quadros da polícia militar. Ai, ai, papai. É pra sorrir, não é? Porque um cara que cometeu um crime, uma atrocidade dessa, ainda voltar a fazer parte da corporação da PM, isso é piada. A piada é de mau gosto. Aí vira e mexe pro bonitão responder em liberdade. Ah. Pois é. E mais um episódio sobre essas piadas sem graça aí, foi divulgado ontem. E nós conversamos com o pai, o pai da jovem Camila, o senhor Jean Abreu, que inclusive é sempre telespectador, ele é telespectador assíduo do programa Linha de Fogo. Ele assiste todos os dias. E ele gravou um vídeo, mandou pra gente, conversou com a gente, explicando o que ele sente nesse momento, né? De ver a defesa pedindo aí pra que essa escória, esse assassino maldito, possa cumprir prisão domiciliar. Bom dia, seu Jean Abreu. Conte aí pra gente o que o senhor sente, né? Em relação a ver notícias como essa sendo divulgada em relação ao crime da sua filha. Bom dia. Aqui quem fala é o Jean Abreu, sou pai da jovem de direito de Camila Abreu, que foi vítima de feminicídio aqui em Teresina, em 2017. E eu estou aqui indignado, revoltado, chateado, como se já não bastasse a dor e o sofrimento da família. A gente soube agora há pouco que a defesa do ex-capitão reconfesso que foi um assassinato da minha filha e trouxe um recurso pro Tribunal de Justiça, pediram prisão domiciliar por causa da Covid. Agora, ele não devia ter pensado nessas coisas, era antes de assassinar. Mas já que ele matou, ele fez isso, ele vai ter que pagar pelo crime que ele cometeu. E agora, no mês que vem, já vai completar três anos, quer dizer que ele já quer estar solto. E ela é presa, porque ela não sai mais nunca, quem está presa é ela. E daqui um dia ele vai sair e vai curtir a vida dele.